E só tenho que agradecer a todos de novo, só tenho que agradecer porque tem que agradecer e vamos respirar né gente, somente respirar, tem Matheus, agradecer também a todos a presença de todos, Thiago, Tim, é isso que vocês estão vendo, é bem intenso, verdadeiro, é um conhecimento que todos tem que partilhar e para mim vai fazer parte de uma mudança, assim, está fazendo, eu vou continuar e mudança, para mim vai ser mudança, só agradecer mesmo. Eu estou também emocionada porque essa técnica me tirou de uma depressão, ano passado, em dois dias, dia 1º de setembro, está marcado na minha história, e desde então eu venho fazendo esse método, e esse mês eu entrei num outro buraco emocional, muito forte, e veio um boicote, eu parei de fazer, faz duas semanas que eu não estava fazendo, e esse buraco aumentou, e eu não tinha vontade de fazer, e eu estava assim, desesperada, porque eu estava sem vontade E aí apareceu esse workshop, caiu assim, no meu colo, era tudo que eu precisava, e está aqui uma reconexão, assim, com essa força de não deixar essa baixa vibração, contaminar, e bancotar, e fazer a gente perder essa vontade, e eu estava com uma dor no peito, assim, já fazia algumas semanas, e ela saiu. Eu percebo a força da limpeza emocional que esse método traz, assim, né, de ter me tirado de uma depressão que eu estava há seis meses, e agora me tirou desse buraco que eu estava há umas três semanas, e eu estou aliviada de novo de ter me conectado com tudo isso, agradeço o Tim, o Thiago, agradeço a cada um que contribuiu aí com essa energia, a gente é power, não vamos parar aqui, sim, não vamos parar e vamos respirar. Sou Guilherme, eu vim sem muita expectativa, eu sabia que tinha o lance do banho gelado, da imersão no gelo, tinha exercício de respiração, mas eu não sabia o que esperar da respiração, e foi muito poderoso, como todo mundo falou, é emocionante, tem algumas coisas de dentro que é difícil explicar, e aí, como você falou também, não tenta racionalizar os sentimentos, só sente, só deixa vir, acontecer, e a respiração é um exercício muito simples, a gente faz o tempo todo, e você pode fazer sozinho, o grupo todo ajuda muito, você de olho fechado, sente a presença dos outros respirando, sabe que você está ali no meio seguro, e foi muito bom. Obrigado. Bom, obrigado Tim, obrigado Thiago, obrigado a cada um de vocês, acho que já pelos depoimentos que nós tivemos até agora, a gente pôde verificar o quão poderoso é esse método, e mais do que poderoso, ele também foi uma workshop que eu vim totalmente aberto, e sem muita expectativa, e ele foi muito além de qualquer expectativa que eu pudesse ter em relação a ele. E mais do que poderoso, eu achei ele extremamente respeitoso e amoroso, sinal que vocês que trabalham com isso, fazem o que fazem por amor. E eu acho que isso é fundamental para que essa energia e para que esse trabalho fosse feito da forma com que ela aconteceu. Então, muito obrigado a vocês, espero que vocês continuem com essa trilha de amor que vocês têm, no que vocês fazem, porque não há outro caminho. E a respiração é sempre presente nessa trilha de amor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Tim. Obrigado, Shaggy. Obrigado também pelos relatos, por exemplo, do Tony, do seu relato. Acho que é difícil colocar um relato desse, porque quando a gente passa por um momento difícil, normalmente a gente se retrai, então é difícil, agradeço vocês. Eu, no final do ano passado, tive algo parecido, também tinha uma responsabilidade gigante, muita gente vivendo comigo. E eu acho legal vocês fazerem um vídeo como esse, para compartilhar com uma pessoa que pode até utilizar dessas técnicas antes de chegar nisso. E eu vim em busca de um maior autocontrole das situações, para não perecer em situações exatamente como essa, que eu já caí em situações como essa. E o banho na água com gelo foi importante para mim em relação ao controle da mente. Eu fiz em um dia, eu só tremia, eu tinha um cara frio gigante, e no segundo dia eu fui com um mindset diferente, me preparei para aquilo e me senti numa situação desconfortável, me senti confortável. E na respiração, eu achei importante o controle da adrenalina, porque em situações como essa, que você falou, sobre uma pressão no trabalho, que acho que não é novidade para muita gente, você eleva a sua adrenalina, e no meu caso, eu focava em manter ela lá em cima. Então, eu fiquei uns 15 anos em manter a adrenalina lá em cima. Então, claro, tomar remédio para dormir, tomar remédio para acordar, você começa a entrar num modo que, na verdade, você vai acabando com a sua saúde. Então, aqui eu tive duas técnicas que eu pretendo manter por conta desse controle, o controle da adrenalina e o controle do pensamento. Eu acho que aqui, eu também fiz algumas outras imersões, alguns outros cursos, tem muita coisa. Eu achei essa técnica muito prática e bem bacana essa questão de você, faça você mesmo, se você não fez desse jeito, está certo. E eu senti alguns efeitos, principalmente na adrenalina. Tem um dia que eu até experimentei aqui, antes de fazer a respiração, fiquei com uns pensamentos fortes em relação ao trabalho, então, eu já elevo a adrenalina com o pensamento, elevo facilmente. E aí eu fiz e eu percebi essa mudança do estado, e falei, pô, peraí, eu consegui mudar o meu estado de espírito com a técnica, então, eu achei importante. Agradeço a todos, eu acho que o autocontrole é a chave para nós colocá-los para fora, é algo que eu acredito que todos aqui têm algo muito poderoso e muito bom dentro de si. Às vezes o autocontrole não nos permite colocar tudo isso para fora. Agradeço a todos e obrigado por continuar o trabalho. Eu queria agradecer ao Tim, ao Thiago também, ao todo o grupo, participei de várias vivências já nos últimos dois anos, também jogado no autoconhecimento e com certeza o grupo faz toda a diferença no que vai acontecer para cada um. Esse suporte do grupo eu acho bem importante. Eu também tive problema para dormir durante três anos, tomava remédio para dormir, tomava para acordar, tomava para viver e quando eu comecei a meditar, em um mês eu parei de tomar remédio. Daí foi quando eu comecei a aprofundar, falei, isso daí funciona, a respiração funciona. Daí eu comecei uma busca muito forte, daí fui para a Índia, já tomei Elasca com os índios e daí eu comecei a estudar mais sobre o Inhofe, mas eu achava que era mais a técnica, eu sabia que tinha a técnica de respiração e a questão do gelo também, mas eu não sabia que ia ser tão poderosa do jeito que era. Tanto que eu nem quis fazer antes, os vídeos e tal, que eu quero ir lá e vivenciar. E é muito forte a respiração e são coisas práticas que a gente consegue levar, eu acho que para o dia a dia, a gente consegue fazer isso todo dia, independente da rotina que tiver. Então eu acho que é um exercício que realmente dá para colocar em prática no dia a dia. E também queria agradecer a forma que você conduz, o Thiago também, que deixa a gente com muita vontade para a gente testar o que funciona para cada um. Então isso também foi importante também. Agradecer. E aí? Obrigado. Arró! E aí, Thiago, tá quietinho? Perro! Eu sempre tive muito déficit de atenção, ADHD, e com meditação isso me ganhou muito. Eu não preciso ficar tomando café ou energético ou o que for para sentar na cadeia e trabalhar e estudar. Então eu acho que as meditações e os exercícios me ajudam muito. E obrigado por ser me solistos, com as perguntas e com os questionamentos. Obrigado. Obrigada, Thiago. Obrigada, Thiago. Eu quero também agradecer o Mati, que falou do método alguns anos atrás, por mim, e me incentivou a tomar uns banhos gelados. E hoje eu estou reencontrando ele aqui, depois do tempo que a gente está com essa vida louca sem se falar. Então, muito feliz. O Beto, que ontem me mandou mensagem, que eu não tinha vindo e aí eu não conseguia vir ontem, deu certo. Thiago, obrigado. De verdade. Eu já fiz muitas vivências, então eu também estou nessa jornada. Aí eu acho que um monte de coisa. E para mim é muito importante a condução, assim, a beleza da condução e da forma como vocês colocam que a gente tem um limite, a gente é diferente, cada um é de um jeito e que não é uma regra, né? Apesar de ser chamado método, é uma fórmula que você adequa para você. Então, assim, de verdade, foi muito especial, principalmente agora, na imagem e tal, a condução de vocês, principalmente a paciência e isso me fez, assim, me sentir muito confortável para poder ir além do que eu estava achando que eu poderia ir. Então, de verdade, muito obrigada. E aí eu sou apaixonada por sound healing, eu tenho estudado isso recentemente, então foi uma grata surpresa, imensa surpresa os instrumentos que você usa, eu sou completamente apaixonada. Então, assim, um dia perfeito no dia das mulheres, tá? Eu falo. Então, muito obrigada por esse presente. Obrigado. Muito obrigado, Tim. Obrigado, Thiago. Para mim, o método é superação. Por que eu digo isso? Eu sou uma pessoa que já teve... lido durante muitos anos com depressão, certo? Acho que é quase como hoje em dia. Mas o mais interessante, quando eu tive que voltar a tomar remédio de depressão, para mim foi muito ruim, emocionalmente. E uma das coisas que eu vejo no método do Inhofe foi não só a questão de saúde, certo? Saúde minha tem melhorado muito. Espero parar de tomar medicação de depressão, não gosto de tomar remédio. Tá? Mas tem uma coisa aqui, uma frase do Inhofe, que eu posso dizer que, principalmente, hoje de manhã, eu senti. Ele diz assim, God is ice. Sabe? Yes. E é isso. Hoje de manhã, eu posso dizer que senti. Tá? Eu acho que a gente... Acho que cada um aqui tem sua forma de sentir Deus. Tá? Então, para mim, é isso. É superação, é superar limites. É... É você ter aqueles pensamentos não muito legais e ir para o próximo nível. E se deixar bater. Tá? Acho que todo mundo tem seus momentos da aula. Quem já passou por depressão sabe como é que é, né? Se almoça e janta com a companhia, é indesejado. São aqueles pensamentos. Mas o principal é superar. O método Inhofe, para mim, é superação. Superar nos limites é acreditar que amanhã... É melhor. Que nada vai me devir. Eu posso errar muito de vez. Não importa para a quantidade de vezes que eu erre. Não vou parar. Então, muita gratidão a vocês e a todos os colegas. Obrigado, Tim. Tiago. Obrigado, Thaís, que me trouxe o curso aqui. Obrigado para você. O curso... É... Superou minhas expectativas, assim, sabe? Eu tinha visto alguns vídeos na internet. Mais ou menos sabia. Algumas pessoas já tinham falado como que era. Mas, realmente, vivenciar isso, sabe? Receber todo esse conhecimento que vocês transmitiram. Coisas que, de certa forma, mentalmente, eu já sabia. Mas, parece que agora muitas coisas encaixaram, assim. E ainda, através da respiração e com o gelo, assim, de realmente conseguir voltar a conectar com a minha respiração, sabe? Entender a importância dela. Para isso, para mim, foi, tipo, maravilhoso. Então, obrigado. E todo mundo que estava aqui, brigadão pela colaboração de vocês. Obrigado. Obrigada, Tim, Thiago. Um curso maravilhoso. Eu adorei. Ano passado, uns amigos tinham me convidado para fazer. Eu falei que eu não vou pagar esse negócio. Vou entrar no gelo. O que é isso? Olha no YouTube, tá bom. Aí, eu fui, fiz a experiência. Senti o que era. O negócio era do caralho. Aí, não. Tenho que fazer. Tenho que entender o que está acontecendo um pouco melhor. Então, eu já tinha uma expectativa alta em relação ao curso e superou as expectativas. Achei essa inspiração, assim, fantástica. Fui para lugares que eu nunca tinha ido. Foi demais. E cada vez que eu faço, eu acho diferente. A experiência, para mim, é sempre uma coisa nova. Eu me sinto muito diferente. Eu sempre cresço muito. Eu acho que eu vou nas minhas profundezas, realmente. E depois do curso, eu achei que foi bem mais profundo. Eu aprendi bastante. Obrigada a todos pela companhia. Foi maravilhoso. Obrigada mesmo. Obrigada. Bom, minha realidade foi muito maior do que a expectativa. Então, eu saio daqui com um sentimento de realização, de felicidade, de satisfação enorme. Teve um aprendizado também muito bom para mim, que foi ouvir e confiar mais no meu corpo. Eu sempre fui muito mental, ouvi muito minha mente. E acho que foi na sexta-feira à noite, o Tim falou isso, para confiar mais no meu corpo. Então, esse é um conhecimento que eu saio daqui bastante enraizado comigo. Por quê? Porque foi um ambiente de muita experiência para isso. Eu vinha também pensando muito sobre o poder da mente. E aqui foi um ambiente que me proporcionou colocar tudo isso à prova. Isso na experiência. Isso na realidade. Então, isso sai comigo enraizado muito forte daqui. Muito legal. E assim, eu quero finalizar agradecendo ao Tiago, que organizou tudo isso para trazer. E o Tim, para cá também. Muito obrigado. E a todos vocês aqui por criar essa energia muito bacana. Muito obrigado, gente. Primeiro, quero agradecer ao Tiago pela paciência comigo. O curso começou para mim muito antes de chegar aqui na sexta-feira. Porque quando eu vi que ia ter esse curso, eu falei, eu vou fazer esse curso. Alguma coisa já estava me falando que eu ia ter esse curso. Fake. Eu amo fake. Mas eu não tinha dinheiro para fazer o curso. E aí, eu conheci muito com o Tiago. E aí, ele falou, olha, se você indicar pessoas, você pode conseguir fazer o curso. E aí, agradeço a essas pessoas. E estou aqui. Então, eu agradeço muito. O Max, a Juliana, o Dr. Pedro, que veio. Eu sou muito grata a todos eles que vieram. Porque eu tive que vender. Vender é uma palavra muito chata. Mas, assim, é uma coisa que eu não tinha noção, que eu nem conhecia. Eu simplesmente conhecia o que era imersão no gelo. Porque eu já tinha feito algumas vezes em um outro curso que eu estou fazendo. De yoga. E o instrutor também fez o curso com vocês. E eu pude vender a minha experiência como a imersão no gelo tinha mudado a minha vida, assim, diária, inclusive. Então, era isso que eu tinha para falar. E a gente aprendeu uma técnica de respiração. A gente conhece uma técnica de respiração também, uma outra. A gente vai aprender uma outra técnica de respiração. Mas isso combinado com a imersão no gelo vai ser incrível. Então, eu também cheguei aqui com uma expectativa, ok. Mais uma técnica de respiração. Mas hoje... Agora eu vou começar a chorar de novo. Esse curso é tão lindo, tão lindo. E foi um presente tão lindo no dia de hoje também. Porque é muito forte. Esse contato com o primitivo, sabe? Vocês falam tanto de... De confiar mais no seu corpo do que na sua mente e tudo mais. Eu acho que isso é um espaço de cura, sabe? Me senti muito forte, muito viva hoje, assim. Muito importante. Eu senti isso, assim, sabe? Você, quando toca, quando você canta, meu Deus do céu. Tipo, a gente vai para o céu. O Tim acolhe a gente de um jeito, assim, com tanto amor. Não tem nem como explicar, assim. Sinto muita, muita, muita gratidão. E para mim foi uma surpresa muito... Uma surpresa muito linda também, vocês falando muito dessa questão da... Vocês comentaram algumas vezes durante o curso da energia do masculino, da energia do feminino, sabe? Então, a gente acessar mais essa energia do feminino mesmo. E não tem nada a ver com mulher ou com homem. É só uma questão da intuição de se ouvir mesmo. Então, isso é muito lindo, muito lindo, muito forte. Isso me tocou muito. Então, muito obrigada. E eu vou trazer quantas pessoas mais eu puder para essa música. Bom, então, sou uma das pessoas que a Thais vendeu o curso, né? Então, quando ela me chamou para fazer, era... Eu tinha ouvido falar do Iceman. Para mim, sei lá, era um urso maluco que fazia algumas coisas, né? Então, eu fui meio que pelo desafio, né? Tá bom, vamos ver se eu consigo ir no gelo, né? Mas sem muito saber onde eu ia pisar. E o curso foi uma surpresa muito grande, né? Porque o curso aí é... Ele é muito além do pular no gelo, né? É um curso sobre a vida. São dicas sobre a vida, como nos ajudar no nosso dia a dia, né? E o gelo, ele é apenas um... Além dos benefícios físicos e tudo mais, Ele é uma forma de vivenciar e de entender como a nossa mente funciona. E o quanto a nossa mente pode nos ajudar quando direcionada de uma forma melhor. É isso realmente... Estou com o sentimento de levar ferramenta pela vida mesmo, né? Pular no gelo vai me ajudar na frente do meu computador no trabalho. Então, agradeço muito a Tim pelo carinho. Tchag também é muito carinhoso. Todo o grupo, né? Sem quase o curso conselhial que ele foi. E também ao Wim Hof, que trilhou todo esse caminho, né? Meio que sozinho, né? Indo descobrindo. E que depois compartilhou e trouxe isso pra gente. Então, obrigado. Mais uma vez. Obrigado. Eu vou fazer o primeiro curso também, né? E aí? Bom, eu também queria agradecer ao Thiago, ao Tim, meu primo que me trouxe aqui no curso. Conheci o Wim Hof, mas eu não tinha a menor noção do que eu estava falando do Thiago, agora que o curso ia acontecer. E acho que pra mim, acho que o principal foi a questão de do quanto o desconforto faz bem pra você, né? Que cada dia mais a gente tá pagando, pagando mais e mais e mais pra ter mais conforto, mais conforto, mais conforto, quando a lógica, talvez, do conforto faz mal pra você, não faz bem. Acho que essa é um pouco o que o curso me trouxe, né? Eu acho que vocês venderem muito esse curso, a indústria farmacêutica, não vai ficar muito feliz com vocês. Alguém vai perder aí. Cara, mas eu realmente, assim, acho que o principal do curso foi a questão de como minha mente pode, que o Tim sempre fala, pode um milhão de vezes mais do que eu acho que ela pode. Eu entrei no banho de gelo, achei que eu ia sofrer um monte, assim, provavelmente eu ia ter concentrado e, cara, pra mim foi tranquilo, assim, eu achei que ia ser um negócio muito desafiador, mas se você tá com a mente correta, acho que é pra tudo na vida, assim, você pode muito mais do que você pensa que é capaz. Obrigado pela coragem, acho que tem que ter coragem pra propor um curso desse, investir um dinheiro pra trazer o Tim, divulgar, acho que não é... Então, obrigado pela coragem, conte comigo pra vocês precisarem divulgar mais o curso, se vocês quiserem fazer, e, não, é isso, obrigado por todo mundo. Obrigado, Tim e Tiag, por toda a dedicação, isso é nítido e faz toda a diferença pra gente que tá absorvendo a informação, o conhecimento que vocês estão passando. A música do Tiag também foi um bônus maravilhoso, acho que também fez muita diferença aí em todas as técnicas e práticas que a gente fez. No começo do ano eu tava num nível de estresse, o balde muito cheio, a gente vem trazendo isso ao longo da vida e não percebe quando tá pra transbordar, a não ser que já esteja no limite, né? E aí eu, por coincidência, vi uns vídeos sobre o método do Wim Hof e fazendo a respiração em casa, por conta própria, eu já senti uma diferença muito grande. E aí, pesquisando um pouquinho, felizmente encontrei aí o grupo do Tiag no Facebook e já imediatamente já me inscrevi, eu falei, eu preciso fazer. Superou todas as minhas expectativas, acho que a informação em si, hoje com a internet a gente consegue, mas acho que a força do coletivo, de você estar aqui compartilhando experiência com mais pessoas, ouvindo esses relatos, faz muita diferença. Então, obrigado a vocês e obrigado a todos. Eu também queria agradecer ao Tiag e ao Tim, principalmente o cara que tá esperando o filho daqui a pouco tá aqui em outro país, dando esse curso pra gente. Então, thank you very much. E eu queria falar que, assim, hoje em dia, né, temos acesso a tanta informação e a tanta meditação e a tanto exercício e tanta respiração e tanto guru e tanto livro e tanta informação que às vezes fica até demais pra gente, né? A gente fica meio perdido nesse caminho. Eu, assim como muitos aqui, eu tô no caminho de autoconhecimento há um tempo, experimentando várias coisas, mas sim, em algum momento nesse processo, a gente fica um pouco perdido. Eu falo, cara, e agora? Faço yoga, faço aquilo, faço meditação, tomo ayahuasca, tomo aquilo, não sei o quê. E o que eu gostei muito do método é que ele consegue trazer esse centramento, esse equilíbrio, tanto no físico, quanto no mental, quanto no emocional, quanto no espiritual. Essas últimas meditações que a gente fez aqui, eu acho que, né, quem já teve experiência com ayahuasca, qualquer outra coisa, o cara sabe do que eu tô falando. Então, é um método muito simples. Eu também acho que, como alguns comentários, eu gosto muito de pessoas e de métodos e técnicas que dão flexibilidade pras pessoas. Nada que é muito rígido vai, tipo, cair bem pra mim, porque eu sou uma pessoa que não gosto muito de regras. Então, essa flexibilidade acaba tornando um método acessível pra mais pessoas, né? Eu tenho pessoas de várias idades aqui, poderiam ter mais velhas, mais novas, mais jovens. Isso é muito legal, porque, assim, qualquer pessoa no planeta que começar uma prática de meditação, de qualquer coisa, acho que o mais difícil de manter, né, é a disciplina. Então, a primeira coisa, a situação externa que acontece na nossa vida é a gente sair fora daquilo. Então, ter essa flexibilidade é muito bom. Vocês enforçarem isso em vários momentos de que não tem errado, cara. Faz, só faz, faz o mínimo possível, baby steps. Acho que isso é o mais importante, que, além de todo o conhecimento, acho que se cada um de nós aqui sair lembrando do baby steps, da consistência, cara, isso é fantástico, entendeu? Então, é isso. Obrigado a vocês novamente. Obrigado ao grupo, que a energia também faz muita diferença, foi do caralho. E é isso. Gratidão ao Gelo também, que foi o maior mestre do fim de semana. Obrigado por ter ouvido. Renato. Ah, ok. Então, eu fiz até umas anotações aqui, para que eu não possa falar demais, tá? Então, assim, o que acontece? Tem um tempinho, há muito tempo, a gente sempre vem em busca de um autoconhecimento, de uma felicidade, de um bem-estar, né? E eu sempre fui muito inquieto com isso, né? Sempre um insatisfeito. Eu sempre estive bem, mas sempre insatisfeito. Então, essa insatisfação é positiva e te joga para frente. A insatisfação é um... A depressão é um... Ela te joga para frente. Eu também já tive depressão. E é um grande presente. Ela te joga para frente. Quem teve depressão sabe que hoje somos melhores do que antes de ter depressão. Então, é um... É como um gelo. É um passo, né? Então, o que eu queria comentar? Então, em busca, em virtude disso, na época eu estava no Rio de Janeiro, ano passado, fiquei seis meses trabalhando no Rio. Rio onde é família, de tudo, aquela coisa toda. E, não sei, estava em busca de alguma coisa. Sei lá como é que eu lembro, pareceu o Inhofe, sem que eu caí no canal do Thiage. Por isso, a brincadeira, meu, tem que divulgar o canal do Thiage Daza, o canal do YouTube do Tim. Porque lá tem o básico para você fazer um selfie. Você é um autodidata dentro daquilo, né? Aí, resumindo, comecei a fazer aquelas... Aquelas inspirações, tem no YouTube lá que é 16 minutos, com a onda de 432 Hz. Aí, tem uma outra, que é do Inhofe, que é mais Paula. Olha! Aí, aquele cara grita, fala assim... Aí, você fala, então, o negócio é forte, né? Então, e teve uma coisa que marcou. Não sei até que ponto isso tem na minha mente, nas minhas memórias aí. E teve um documentário que eu assisti agora, não lembro qual, do Inhofe, que ele fala que... da ligação do gelo com Deus. Que o gelo é bom, ele pode te matar. Então, não sei porquê. Aquilo gravou no Inhofe, entrou. E comecei banho frio, aquela coisa toda. Mas, enfim, a técnica não é o... É tão simples que ela é mágica. Isso que é legal. Então, aí dentro disso tudo aqui, que eu queria te falar... O nosso amigo ali, que é um professor de Biologia. A Tânia explicou o que é de Itopondas, que eu não consegui entender. E ele falou, acho que tudo resume isso aqui. É o respeito, o amor e a não competição. Isso é legal. E dentro disso, a gente... É uma das primeiras vezes que a gente consegue perceber que deixa um pouquinho o ego de fora. Que o ego quer sempre ser melhor, quer mandar na gente. E eu lembro que eu já tive muito... E hoje, graças a Deus, eu estou na melhor fase da minha vida. E eu sei que é hoje. Por isso que é a melhor fase. E amanhã vai estar melhor ainda. E assim vai. E o gelo te faz isso. Porque eu lembro que quando eu estive doente, né? Estive passando pela doença da depressão. Eu lembro que por muitas vezes, eu tinha uma vontade de não pensar. De simplesmente sumir. E os pensamentos não cessam. Eu queria parar aqui. Tinha também uma sensação horrível. Que era a vontade de não viver. E simplesmente, se tivesse um pluguezinho, aperta aqui que você soma, eu apertaria. Com toda certeza. Eu não tenho vergonha de dizer. Só que eu tinha um grande problema contra mim. Ou a favor de mim. Como eu sou espírita e sei que a gente não morre. Eu falava, mas ficou. Como é que eu vou desligar o botão que eu não vou morrer? Ih, caramba. Então não tem como morrer. Aí chegou uma hora que é tipo, tem o que fazer. Você tem que seguir em frente. Aí, as coisas foram melhorando. Estamos aqui cada vez melhor. E com certeza compartilhar essa informação para todos. E acabou. Gratidão, amor. E o poder da gentileza. Eu fiz esse curso e uma coisa que me chamou muita atenção também do Tiago. E isso é importante a gente falar. A gente vive num mundo de pessoas duras. De negócio, de dureza. E eu fiquei encantado pelo Tiago. E pelo Tim também. Explica, perdi esse sentimento. Lá no Rio de Janeiro, você me imagina a tristeza. De ver um conhecimento daquele para quatro pessoas. Aquilo ali me feriu o peito. Tanto é que eu não fiz um treinamento no domingo, porque eu tinha que ir no Espírito Santo. Aí eu falei para o Tiago, poxa Tiago, isso não pode. Como que um conhecimento desse para quatro pessoas, cara? Aí eu falei, meu, nos próximos vai ter mais. E cheguei aqui e vi esse grupo de 30. Meu, foi uma alegria. E o próximo, nos 60. E dois deles, dois deles, três, para que nós pudéssemos dormir lá. Hugo. Hugo, quero começar agradecendo o Tiago, por vocês me receberem aqui no terceiro dia. Gostaria de ter vindo, sábado, sexta, mas por alguns motivos e fui convidado a vir hoje. E estou muito feliz de poder estar aqui. E eu vou resumir a minha iniciação nessa respiração nesse método. Morando no sul de Minas, eu entrava nas cachoeiras geladas e saía tremendo de frio. E o professor de yoga, terapeuta, eu não me contentava com essa sensação. E visitando um amigo, o Tiago é um buscador, chegou para mim e falou, Hugo, vem aqui. Aí falou do método e me pôs no gelo, né? Fez eu colocar as mãos, depois eu entrei no lago. E aquela experiência foi muito legal. Foi o que falaram aqui. Superação, uma conexão com a natureza. Aí eu descobri que não é só o fogo que queima. O gelo queima também. Então, foi um nascimento de harmonia com o frio. Antes eu brigava com o frio. Depois dessa experiência, é lógico, eu fui atrás do Wynn. Aí depois eu fiquei sabendo que o Tim estava vindo para convite. Então, estou muito grato por poder vivenciar isso. E poder levar isso para a minha área, meus amigos. E estou aqui de novo. Agradeço o Tim pela oportunidade. O Tiago, meu irmão, por ter de te visitar aquele dia. E é isso. E vou terminar com uma frase que eu li hoje, de manhã. E eu comentei com o Jerônimo. Então, se você não for um jovem louco, você não vai conseguir ser um velho sábio. Então, eu acho que esse é o nosso caminho também. Tem que ser um pouco louco para conseguir chegar a essa situação. É isso. Então, graças a Deus. Você primeiro? Eu. Eu. Bom, vocês não têm ideia. O que vocês estão fazendo na minha vida mesmo? Quando o estúdio começou, era tudo cinza, escuro, triste, estressado. Tentando dar conta da minha família, com meus quatro filhos sem grana. Morando no meio do mato. E perguntando por que eu já tinha feito tanta coisa na vida. Quando chegava a hora de colocar a prova, eu rateava. Eu estava morrendo por dentro. Acabar a história. Esse pensamento que o Leonardo fala, de apertar o botãozinho, eu tive algumas vezes. Mas acho que eu sou meio cagão. Falei, puta que eu pareço. Se matar vai ser uma merda, né? Então, assim... Então, eu mergulhei no umbral muitas vezes mesmo, ao longo dessa caminhada, desses 44 quase anos de vida. E quando lá para as tantas, em 2016, eu estava sofrendo no inverno do sul de Minas. Mesmo incruado, internamente fraco, debilitado, asmático, tudo ruim. Estressado com meus filhos, descontando tudo nessas crenças, esses seres angelicais que vêm no caminho da gente abençoar. Eu estava mal com o mundo mesmo, mesmo. E aí aparece o abençoado do Wim Hof, que, I love you and, you know, forever. E com uma história... Você vê depois. E com uma história que não era o cara foda, o esportista, o cara super... Não, era o cara que tinha ido no mais profundo dos infernos. Porque ele, assim como o meu irmão Matthew, e assim como muitos de nós já devem ter perdido pessoas muito queridas na nossa vida, que a gente achou que ia ser o fim. Não, ele pegou aquilo para usar de trampolim. E o Wim Hof saiu dessa. E não é à toa que hoje ele brilha como um sol fulgurante, porque ele foi realmente no fundo dos infernos. Eu falei, porra, cara, o inferno desse cara é uma tonelada maior que os meus. Então, pera aí um pouquinho, deixa eu esperar um pouco ver. E aí comecei a praticar sozinho. E para não me sentir só, eu comecei a compartilhar isso nos vídeos. Porque eu falei, puta, ficar sozinho fazendo nessa vai meio dar deprê. Então eu vou fazer vídeo, pelo menos. Que legal. E comecei a compartilhar isso no canal. E comecei a colocar isso para frente. Mas eu nunca imaginei que o Tim me apareceu na minha vida. E eu quero agradecer aqui ao Henrique, que é um brother, que primeiro já estava em contato com o Tim, ia organizar. E no final ele trabalha com hipnose. E eu já tinha feito um grupo de WhatsApp, sempre muito de comunicação. O Henrique teve esse insight e falou, cara, acho que eu não vou poder porque eu tenho uns trabalhos, não sei o que. Você não quer conversar com o seu holandês aí? Você não traz ele para o Brasil? E eu falei, beleza. Então, comecei, fizemos a primeira chamada. Achei um meio, falei, dá para minha esposa. Ele é meio esquisito, mas eu acho que ele é gente boa. Ele é meio que um weirdo, mas ele é tudo bem. Eu falei, mas eu acho que ele é bonzinho, sim. Acho que é uma coisa boa nele. E aí a coisa foi caminhando, a gente fez a primeira turnê no Brasil. Aí na sequência o Tim já tem esse amor para o Brasil antigo. Falou, não, eu quero fazer a segunda, a terceira. E a gente está na quarta turnê. E eu não sei onde isso vai dar. E nem importa, porque o importante é o aqui agora. O importante é que a cada curso isso me ressuscita. Tim, eu gostaria de agradecer muito. Porque... Primeiramente aí, agradecer a todos vocês aí pelo comportamento de vocês. Entendeu? Eu sei que muitas pessoas aqui já viajou muito. Eu sou uma pessoa que eu viajei muito na minha vida. Duas pessoas que eu tenho muito carinho, não conhecia pessoalmente, mas vou proteger para o resto da minha vida. Não só ele, como vocês, se estiver aqui dentro. Entendeu? Eu quero agradecer aí só pelo comportamento. O comportamento de vocês foi fora dos sérios. Entendeu? E quero que todos sejam felizes, tudo de bom para todos vocês. Que sigam a vida de vocês, com esse comportamento, que vocês vão chegar onde vocês não esperam. Muito obrigado, meu irmão. E foi o choro daquele rapaz lá. Eu também já chorei muito na minha vida. Perdi minha mãe aos 14 anos. Aos 16 anos, era camisa 10 do esporte do Recife. Sou ex-jogador de futebol. E eu vejo cada uma história de vocês aí. Isso é muito bonito. É dolorido. Mas quando vocês fazem um trabalho e um curso desses que, para mim, foi acima do que eu esperava. Vocês estão de parabéns a todos vocês aí. Obrigado aí por tudo. A primeira vez que eu vi sobre o in-off metal foi no Fantástico. Aquele tiozão meio doidão, correndo no gelo. E nadando, mergulhando no gelo. E aí tinha o ponto científico das universidades holandesas, falando por que ele estava fazendo aquilo. Os resultados dos médicos estudando a fisiologia dele. Eu falei, caralho, mano. Olha os benefícios que isso traz para o corpo. Não só a ideia de rejuvenescimento, queima de gordura, melhora da circulação, aumento do sistema imunológico. Uma melhor resposta cerebral. Não só por esses benefícios, mas o treinamento em si. Eu achei aquilo muito impactante. Falei, cara, vou começar a entrar no gelo. E comecei a pesquisar um monte de coisas sobre isso. Até que a minha professora de mergulho mandou para mim, dia 4, 5, 7, 8 e 9, em São Paulo. Falei, caramba, vai ter um treinamento do in-off method em São Paulo. Aí eu entrei em contato, primeiro com o Tim. E aí o Tim falou para mim, cara, vou te passar o contato do Tiag. E aí você acerta com ele, tudo certinho. E aí eu vim fazer o curso. E o que é mais impressionante é que pessoalmente é muito melhor do que a gente imagina. Foi uma descoberta interessante ver que todo mundo que entra no gelo libera algum tipo de trauma. E a pessoa começa a aumentar realmente a sensação, a percepção de felicidade. Mas tudo que eu tinha visto do gelo era só os fatores científicos que os médicos tinham analisado. E a prática é muito melhor do que a teoria, com certeza. É um grande prazer ter conhecido o Tim, ter conhecido o Tiago. Sou muito grato a eles e ao grupo, né? Porque antes eu só estava entrando no gelo sozinho. E de repente você vê uma galera entrando no gelo também. É super bacana, né? É bem interessante. É isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Ok, eu vou fazer isso em inglês, ok? Então, por causa de vocês, Tiago e eu podem te dar essa treinagem, porque vocês estão dispostos de ouvir a nós. Então, obrigado muito. E suas palavras são incríveis. Eu não entendi tudo completamente no detalhe, mas eu vou, eventualmente. Então, obrigado muito por aparecer. Isso é como fazer o trabalho, né? E é muito difícil ir para outro país, como um fornecedor, e começar a fazer treinagem. E isso é tudo porque, sabe, eu estava, como um pouco, entre alguns pessoas, e aí eu conheci Tiago, e nós começamos. E, no início, agora está crescendo e crescendo, e está crescendo mais sucessivamente. No início, nós não fizemos muito tempo. Então, nós tínhamos quatro pessoas no Rio, e dois eram livres, porque nós poderíamos dormir lá para o livro. Então, eu estou muito feliz de trabalhar com Tiago, e eu amo o Brasil, e isso é porque eu conheço pessoas como você. E, como eu aprendi desde esse caminho até agora, é, sempre dê o seu melhor, deixe os pés na terra, não, não, nós estamos no mesmo nível. Nós estamos no mesmo nível, deixe os pés na terra, e continue a ir, sempre a Paiji. E, como eu aprendi, sei lá. Então, obrigada. Então, vamos para casa. Nós temos alguns químicos, mas eu gostaria de todos dar um abraço. É isso que possível? Vamos fazer um abraço. Abraço! Abraço! Ei, 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 ei! Após isso, também. O que é isso? O que é isso?